Meu amor, esta mensagem é para que você perceba a saudade que estou sentindo de você. Agora que estamos separados, consigo entender a falta que você me faz. E eu dava tudo para poder voltar atrás no tempo. Todos os dias me arrependo das brigas tolas e desnecessárias que tivemos. Do tempo que desperdiçamos sempre que ficávamos magoados. Fico com peso no peito quando penso que as coisas poderiam ser diferentes. Você é o amor da minha vida. E enquanto estivemos juntos eu tentei te mostrar isso. Durante o caminho que percorremos lado a lado, nós vivemos muitas coisas especiais. Compartilhamos uma história de paixão perfeita. Não aceito que nosso passado foi em vão. Mesmo que por vezes tenhamos sofrido. Por favor, não podemos desistir agora. Tenho certeza que as coisas podem mudar. Eu tentarei ser um homem melhor. Alguém que preencha o seu coração e faça você se sentir completa mais uma vez. Acima de tudo, eu prometo amá-la, como fui fazendo até hoje. Mas dessa vez com o esforço redobrado, para que nada nos separe novamente. Receba esta mensagem com todo o meu carinho e desejo de reconciliação. Pois o que vivemos até hoje é mais que especial para jogarmos fora assim. Eu te amo muito e sempre te amarei. Gostou desta mensagem de reconciliação e amor? Passe adiante. Mande para o amor da sua vida. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Declaração de amor. Ative as notificações para receber os novos vídeos que são postados diariamente.